Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, só que hoje é uma edição bem rápida e com menos notícias, já que tivemos poucas movimentações nas últimas horas. Mesmo assim eu conto com o apoio de vocês deixando o like, compartilhando o vídeo e se inscrevendo caso for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal. E claro, não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre todas as notícias, desse modo a gente pode trocar uma ideia. Agora sim, sem mais delongas, bora logo para o vídeo de hoje. Rafael da Silva deixou ao custo zero o Lyon da França e assinou com o Istambul Bessa Cassiara da Turquia. Aos 30 anos, o lateral tem contrato por lá até 2022. O lateral esquerdo Angelinho seguirá no Red Bull Leipzig. O defensor, que tem 23 anos, pertence ao Manchester City e esteve no time alemão na temporada passada por empréstimo. No novo contrato, o clube alemão tem a opção de compra ao fim desse contrato, que vai até a metade do ano que vem. Patrick Schick é o novo reforço do Bayer Leverkusen, que desembolsou 26 milhões e meio de euros no atacante vindo da Roma e que assinou o contrato pelas próximas cinco temporadas. O Everton segue muito forte no mercado e no dia de hoje anunciou o meia do Coré de 27 anos, que chega do Watford por 22 milhões de euros e que assina por três anos. A Chapecoense vem negociando a contratação do atacante Felipe Garcia do Vitória. A negociação está muito bem encaminhada, porém o Verdão do Oeste espera a rescisão de contrato do atacante junto ao Vitória, para então o jogador de 29 anos fazer os exames médicos e em seguida assinar o seu contrato com o clube catarinense. Após demitir Anderson Moreira na manhã de ontem, o Cruzeiro se acertou com o treinador Ney Franco. Ele já é aguardado na Toca da Raposa nesta quarta-feira para assinar o contrato com o time mineiro até o fim da Série B. O Bahia está sem técnico desde que demitiu Roger Machado, mas foi atrás agora de Mano Menezes, onde fez um convite especial ao treinador e que está analisando essa oferta. Um desfecho deverá acontecer nos próximos dias. As direções de Internacional e Coritiba vêm negociando um empréstimo do argentino Martin Sarafiori. A negociação está muito bem encaminhada, mas resta definir o tempo de contrato e mais alguns detalhes. A tendência é que nos próximos dias o jogador de 23 anos desembarque no Paraná, já que vem tendo pouquíssimas oportunidades no Colorado. A expectativa é que seja um contrato até o fim da temporada. Diogo Barbosa deu sinal positivo para o Grêmio, onde ele avisou o Palmeiras que aceita ser negociado com o Clube Gaúcho. Por sua vez, o tricolor está acertando os últimos detalhes e assim que essas pendências forem realmente resolvidas, ele pode viajar a Porto Alegre. Vale destacar que a negociação será de uma compra em definitiva, porém os valores não foram divulgados até o devido momento. O Grêmio foi atrás do lateral justamente para suprir uma carência no atual elenco e por isso faz de tudo para tirar o lateral do Clube Paulista. Mesmo punido na FIFA sem poder anunciar novos reforços, o Santos foi atrás do zagueiro Laércio, que esteve no Caxias pelo Estadual 2020. Porém agora, ele está livre no mercado e chegaria sem custos. Com 27 anos, ele chegaria para ser mais uma opção ao treinador Kuka. Porém, antes de confirmar o zagueiro, o time da Vila Belmiro terá que pagar a dívida junto ao Hamburgo da Alemanha, o que vem sendo trabalhado nos últimos dias. O Leeds United tem interesse em Julian Draxler, que pertence ao Paris Saint-Germain. O time inglês foi promovido à Premier League nesta temporada e vem sonhando muito alto, onde já tenham seus grandes reforços como Rodrigo Moreno. Os representantes do alemão já foram procurados para saber se ele teria interesse de se transferir ao time inglês. Inicialmente, Draxler não ficou muito contente com o que foi apresentado. Aos 26 anos, ele não tem muitas oportunidades pelo PSG, mesmo assim gosta do clube francês e pretende então ficar por lá. Mas até então é um nome no radar do Leeds United, que vem com tudo para essa temporada e poderá fazer uma investida. Caso queira, ele tem um valor de mercado na casa de 24 milhões de euros. Bom, galera, então essa foi mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham curtido. Se gostou, já deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva caso for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho